Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Deixa bem Foi você Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Eu vou cantar 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 Eu vou cantar